Pelo menos cinco homens morreram depois de uma troca de tiros com a polícia. Me dá as imagens, por favor. Olha só, são imagens exclusivas do helicóptero da Record no Rio de Janeiro. É dessa operação de hoje, não é isso, Zamataro? Veja só o Rio de Janeiro hoje. Rio de Janeiro hoje, favela da Vila Aliança. São imagens absolutamente ao vivo, não, perdão, exclusivas, direto do nosso helicóptero da Record no Rio. Veja só o carro blindado da polícia que toma os acessos dessa comunidade. Tem uma imagem lá dos bandidos na pedra, que é assustadora. Vamos ver agora os detalhes. Olha só a polícia. A polícia já chega até um desses homens, moradores com criança no colo. Deixa eu ver a reportagem, por favor. As imagens feitas pelo helicóptero da Record TV mostram a movimentação de traficantes armados na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio. Eles monitoram a ação dos policiais do Batalhão de Bangu, que fazem uma operação na comunidade. Repare na imagem. Os dois homens que estão nesta moto tiram as camisas e cobrem os rostos. Depois, passam a transitar livremente pela região. Pouco depois, o blindado da polícia militar parece perseguir os suspeitos. Em outro momento, um homem parece tentar se esconder dos policiais atrás do muro de uma casa, mas acaba surpreendido pelos militares. Em meio ao clima de medo, moradores se arriscam para tentar seguir a rotina. Várias barricadas foram espalhadas pelos criminosos pelas ruas da Vila Aliança para tentar bloquear a entrada dos blindados. Os policiais tiveram trabalho para retirá-las das vias. Durante a troca de tiros, pelo menos cinco suspeitos morreram. Entre eles, Felipe Neves da Costa Oliveira, o Chapinha, apontado como gerente do tráfico de drogas nas comunidades do Sossego e Morrinho. Eles chegaram a ser levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer em Realengo, mas não resistiram aos ferimentos. Familiares passaram amanhã no hospital, aguardando a liberação dos corpos. De acordo com a polícia, as armas que eles carregavam foram apreendidas. O principal objetivo dos policiais era localizar e prender os responsáveis pela morte do sargento Sírio Damasceno Santos, de 51 anos. Ele foi morto após ser baleado na cabeça por criminosos durante uma perseguição ocorrida na Avenida Brasil, na altura da comunidade do Muquisso, nesta segunda-feira. O policial chegou a ser trazido com vida aqui para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que ajudem a identificar os assassinos do sargento. Nesta mesma ocorrência, o motorista de um carro que também passava pela Avenida Brasil acabou baleado. Ismael Souza Nascimento segue internado em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Os criminosos envolvidos na perseguição seriam da mesma facção que domina a Vila Aliança.